Música Giovanni Scherini aqui, o líder da frente parlamentar. Então, deputado Giovanni Scherini aqui, podemos dizer que é a realização de um sonho, não só dos gaúchos, dos prefeitos, mas de toda uma sociedade, né? É, nós estamos completando a bancada gaúcha, formada por 31 deputados federais e 3 senadores. Nós estamos completando mais de 120 milhões de equipamentos para a segurança pública do Rio Grande do Sul. E equipamentos, porque é um instrumento de trabalho para o brigadiano, um carro semibrindado, que é a primeira vez, pela primeira vez, graças a bancada gaúcha, que o Rio Grande do Sul está tendo carro semibrindado. Depois do carro semibrindado, nós distribuímos também armamentos para a brigada militar. Alguns lugares sempre dizem assim, mas e agora? Tem o carro e cadê o policial? Mas isso eu sei que o governo do estado está fazendo sua parte e nós deveremos ter em todos os municípios do Rio Grande do Sul, com certeza, brigadiano, né? Essa família brigadiana para atender e dar segurança pública para a nossa gente. O prefeito aqui de Rio Grande do Sul, prestigiando esse evento aqui, da liderança do deputado Giovanni Scherini, um sonho é levar uma dessas aí, né? Olha, com esse convite para esse evento, eu fico muito emocionado e agradeço muito o nosso deputado Giovanni Scherini e quero contar com a bancada gaúcha, porque nós temos lá, assim, a palavra aquela, né? Muito mal, eu iria dizer outra coisa, de viatura na nossa cidade, mas mal mesmo. E gostaria que vocês nos atendessem nos próximos anos aí ou nos próximos meses, meu amigo, querido deputado. Bom, deputado, é uma emoção muito grande hoje aqui o senhor sair de Brasília, que tem vindo, ficado em Brasília trabalhando muito pelos gaúchos, é uma emoção muito grande, né? É, não há dúvida nenhuma, porque isso aqui é emenda de 2019. Então, veja bem que tem todo um processo que precisa muita coisa, muito trabalho para chegar até aqui, esse momento, né? Precisa, primeiro, você fazer a indicação, depois os deputados concordarem, depois os deputados fazerem as suas indicações, depois ir para o Ministério, o Ministério da Justiça que recebe o recurso da bancada, depois faz a relocação para a Secretaria de Segurança do Estado, e o Secretário de Segurança aqui tem sido o Ranolfo Vera Júnior, um grande parceiro nosso, e nós estamos, então, hoje, é a colheita, né? De muito trabalho e muita semente que nós plantamos. Então, e a Secretaria aqui tem sido muito parceira e muito rápida. Agora mesmo estava tratando de uma outra emenda, de uma outra Secretaria, mas a Secretaria de Segurança do Rio Grande do Sul tem sido um exemplo de eficiência e de rapidez para que o equipamento, né, que é o carro do brigadiano, chegue, policial civil também, porque nós entregamos 45 há poucos dias atrás, e agora, na verdade, é 107 hoje que está sendo entregue aqui. Já estou a tempo, né, sete anos, já sou quase que patrimônio da bancada gaúcha, mas com muito orgulho os deputados sempre me elegem, me reconduzem, porque eu tenho um lema, eu sou cooperativista, todo mundo sabe disso. Então, aqui, em muitos estados, o coordenador é que acaba indicando tudo, né? Aqui, cada parlamentar tem a sua participação, depois eu vou ler no meu discurso, cada parlamentar apadrinha um município. E claro que foi em conjunto com a Secretaria, de acordo com a necessidade da Secretaria, que o parlamentar fez as suas indicações, porque a Secretaria dá a lista e o parlamentar escolhe os municípios que ele quer fazer a sua indicação. Obrigado, deputado. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. Eu que agradeço. Eu que agradeço.